Fala meus amigos aí ó, caminhão do meu coligado, trouxe a escavadeira aí para arrumar meu terreno, para a gente fazer uma roça aí. Aqui ficou um traço de uma estrada, que vai ter até o final, aqui nós vamos lá, por longe lá, aí no preparo. Ficou o matos aí, tá que tá, com a pressão. Um garfo na ponta da lança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.